Ae, toque de Caliban, tem buritão de baile Que de pato de município, um mestre de mandelão E take 7, o mais rabo da zona 1 Que é o canal, vai, que tá mandelão, avançado Um mestre de mandelão Ela já tá, ela já tá, ela já tá louca, embraçada Ela aqui, ela desce, tá mando na van Ela aqui, ela desce, tá mando na van Ah piranha, tu sabe que oras são Ah, piranha, tu sabe que horas são Tá cada hora, jô comendo xerê, tô Tá cada hora, jô comendo xerê, tô Ah, piranha, tu sabe que horas são Ae, toque que calibando, tem bonita de baile E de fato que munílio, o mestre de mandelão E de que sete, o mais rápido da zona Ela já tá, ela já tá, ela já tá louca Embraçar dela aqui, o que ela desce Tá, vando na vada Tá, vando na vada Tá, vando na vada Oh piróia, tu sabe que horas são Ah piróia, tu sabe que horas são Tá, vando na vada Tá, vando na vada Da, vando na vada Tá, vando na vada Tchau, tchau.